Agradecer a vocês de coração e dizer que nada é possível quando há um troçamento, uma sintonia, um compartilhamento. Então, esse tema faz parte da minha vida desde muito tempo, como já comentei aqui. E cada experiência que a gente vai abordar esse tema é uma experiência. E isso é pela singularidade de cada momento e de cada grupo. Quer dizer, a forma de abordar, ela é muito de acordo com a receptividade do grupo, com o feedback do grupo lá. Então, se existe alguma coisa de forma que vocês estão reconhecendo nesses tipos de informações que a gente compartilhou junto das experiências e conhecimentos, é porque vocês também foram capazes disso. Então, não é mérito meu, não é mérito individual, não é mérito próprio, é mérito nosso. E eu, de coração, espero isso, que eu reafirmar nisso, que cada um de vocês põe o futuro nisso. A gente viveu assim, no dia a dia de vocês, nas vidas de vocês, na família de vocês, e nos locais em que vocês atuam, porque é dessa forma que eu acredito que a gente é capaz de construir um mundo melhor, um sistema de saúde melhor, uma vida melhor para cada um de nós. Eu procuro também, nem sempre consigo, mesmo que eu esqueça, sei lá, não, eu tenho que subir uma bola, faço uma decolagem. É, com amor, procuro acertar novamente. Entendo? A história é uma vida de amor e dor, como é a vida. E que, às vezes, dá certo, às vezes não. Mas o que eu acredito é que a gente, para viver, a gente precisa, para ser trabalhador da saúde, para ser consultor do sistema de saúde, para ser militante da reforma sanitária brasileira, a gente precisa estar escrito, aberto, para aprender todos os dias, e para compartilhar, e para trabalhar integrado, para vencer todos os estímulos que a gente recebe todos os dias de ir, todos os dias, e sermos cada vez mais individualistas, né, resistir a isso. Inclusive, já que está o filme, esse filme, cada vez que eu assisto, eu...